Oi gente! Pequena ou grande, uma área de churrasco com balcão ou sem deve ser bem decorada. A área com churrasqueira pode ser simples, rústica ou mais moderna. Elementos de entretenimento e decoração natural também podem fazer parte do ambiente destinado às reuniões com amigos e familiares e degustação de carnes e pratos deliciosos. Mas antes de continuar assistindo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a trazer muito mais conteúdos para você. A seguir, confira fotos de áreas de churrasco com diferentes tipos de churrasqueira. Transcrição e Legendas Pedro Negri Aproveitando, conheça nosso projeto Bula Simples. Neste canal, você vai encontrar tudo o que precisa saber para cuidar de sua saúde. Inscreva-se usando o link na descrição deste vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever em nosso canal. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri